Aqui na cidade de Mato Pau, o simpático estava andando trepado. No lago 2, segundo informações, passaram o X9 aqui via 190, que o cara estava com a arma à vista. E a polícia militar, chegando no local de longe, já percebeu que na parte de trás do indivíduo tinha um objeto, que era o calibre .38. Topado de balas, seis munições, fazendo aquele baco doido, e viu que no bolso dele tinha mais 19 munições. O cara estava armado, trepado muito louco, chapado e mais um pouco. E agora está na polícia militar para dar maiores esclarecimentos. Perfeitamente, não só um revólver, como também de posse de uma faca e várias munições. A sociedade entrou em contato, confiando no trabalho da polícia militar, fez informações, a polícia foi lá, localizou ele, prendeu ele tanto com o revólver quanto com essa faca. Segundo ele, alega que está sendo ameaçado por outras pessoas. Estava com treta na cidade e é só para se defender? Segundo ele, né? Que é só para se defender, mas andando em vias públicas, em local de pouco movimento, se está sendo ameaçado, deveria estar procurando um local mais seguro, né? Ou está informando isso para a polícia militar, quem são essas pessoas que estão ameaçando ele, para que a gente possa estar registrando também o boletim de ocorrência. E ele está bem preparado. O revólver estava com seis munições, e com mais dezenove munições no bolso, né? Sim, são várias munições, né? Tanto quanto o revólver devidamente municiado, né? Com as seis munições, bem como essas outras munições dentro do bolso. E ele já tem passagem para a polícia? Não, ainda não foi levantada essa situação quanto a questão de passagem. Ainda não há nenhum registro. Muito obrigado pelas informações. com as imagens de Ana Martins, Mr. Tripa, Coronel Puziol, para o Informativa São Noir.